Fala galera, beleza? Dicas do canal na área, mais uma vez trazendo novidade aqui pra vocês. Como sempre, novidade aqui no Dicas do Canal. Então, bora lá falar de novidade boa. Dessa vez tô aqui pra falar das caixas de som da DBR. É isso mesmo, se você não conhece, você vai conhecer essa caixa fantástica. Show de bola, é isso mesmo. É uma caixa maravilhosa, pessoal. Resolvi mostrar pra vocês aqui. Tive uma experiência incrível com essa marca, com essa caixa de som e resolvi trazer e mostrar aqui pra vocês aqui com todos os detalhes. Primeiro, porque é uma caixa extremamente bonita. Essa aqui é a modelo DXT12, falante de 12 polegadas e um driver de 1.75 polegadas. É uma caixa que tem, pessoal, é isso mesmo, é uma caixa que tem 600 watts RMS de potência. É, você vai se surpreender se você ouvir essa caixa aqui. É uma caixa muito bem fabricada, né? O gabinete dela é bem reforçado. É aquele material, o pessoal fala plástico, mas na verdade é polipropilênio, né? Um material bem forte. Essa aqui é a modelo DXT12 e essa aqui, ó, do lado é a DXT15. O que muda é que a DXT15 é com falante de 15 polegadas, o drive é o mesmo da DXT12, de 1.75 polegadas, porém muda a potência. Essa aqui, a DXT15, ela é 700 watts RMS. É isso mesmo, 700 watts RMS de potência e de muita qualidade. É, você que tá, ouviu falar já de tantas outras marcas aí, inclusive, deixa eu falar pra você. Se você já viu a Max, a Max15 da JBL, então, pessoal, a Max15 não chega nem perto, não chega nem perto dessa DXT aqui. Essa aqui é tão forte, tão forte, que quando você coloca ela pra tocar do lado de algumas JBL aí, outras marcas também, as outras marcas você não consegue nem ouvir de tanta potência que essa caixa tem. É surpreendente e por isso resolvi mostrar pra vocês aqui todos os detalhes dessa caixa fantástica da DBR. Pra começar, né, pra começo de conversa, é uma marca que dá dois anos de garantia. É isso aí, dois anos de garantia. O painel traseiro dela é um painel bem simples assim, mas é pra você entender como é caixa profissional, então, pessoal, é diferente dos outros sisteminhas que normalmente você vê por aí. Aqui é entrada combo que a gente fala, que é aquela entrada onde você pode entrar com o conector XLR macho ou também com o plug P10. Aí que tem o controle de volume do canal A e aqui o controle de volume do canal B. Lembrando que o canal B você pode usar ele tanto pra microfone como pra linha, só que é necessário você fazer a mudança aqui, ó, na chavinha. Se você for usar mic, você usa com ele apertado e line com ele solto. Lembrando que pra você que vai usar na mesa de som, é bom usar um line com a chavinha solta, desconectada. E a saída aqui, ó, um mix out pra você ligar em uma outra caixa ativa aí, de sua preferência, ou de repente uma outra deste T15. Ela é uma caixa bivolt, 110 e 220, isso é bom, né? Só que você tem que fazer a mudança aqui da chavinha, não pode esquecer de fazer a mudança. E aqui também você tem os presets aqui, ó, onde você pode fazer a mudança. Presets de music, monitor, DJ, spec e também a equalização. A equalização aqui eu deixei ela fletada nos 5 decibéis, quer ver, ó? Vou girando aqui, ó, e aqui aparecem as funções dos presets. O modo tá no modo music. Ah, lembrando o detalhe importante, ela tem delay. Então pra você que gosta de usar aí o delay no microfone, ó, ela tem essa opção. Outra opção aqui, ó, seria a equalização. Então a equalização aqui, ó, tem o agudo, tem o médio e tem também o grave. Outro detalhe legal aqui, ó, ela tem a opção de você ligar um sub nela. Então você ligando um sub, ela vai reconhecer automaticamente que tem um sub ligado. Aí outras funções seriam as funções de visor, onde você consegue fazer a mudança aqui, ó, do visor aqui, do display, pra aparecer da forma que você achar melhor. O master é o volume geral, onde você pode selecionar até o 10, 10 decibéis. É uma caixa aí, essa aqui é uma caixa de 700 watts RMS, pesa 20 quilos e tem 131 decibéis. E a de 12 é 17 quilos, 600 watts RMS, 130 decibéis. Da mesma forma, você pode usar ela aí no 110, 220, são as mesmas funções praticamente da de 15. Outro detalhe legal também, tá vendo aqui, ó? Ela tem umas rebarbinhas aqui, um suportezinho, ó, né, saltado aqui, ó, pra você poder usar como monitor. Eu vou deitar ela aqui pra você ver. Você pode usar ela deitada também, e aí ela serve também como um retorno, galera. É isso aí, ó. Ó, você pode usar como um retorno. Pronto, você vai atender tanto pra frente, como também pra retorno, beleza? É uma caixa fantástica, garantia de dois anos, como eu disse, e é lançamento no mercado, distribuída aí pela Pro Shows do Brasil. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero aqui agradecer a todos os novos inscritos do meu canal e pedir pra você que não é inscrito, se inscreva aí, deixa aquele joinha e mais pra frente vai ter vídeo com coisa nova, beleza? Um forte abraço a todos. Valeu, galera!